Você procura músicas para a missa ou músicas da solenidade de São Pedro e São Paulo do 13º Domingo do Tempo Comum? Então esse vídeo foi feito para você. Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, celebração de palavra, salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do 13º Domingo do Tempo Comum, que é a solenidade de São Pedro e São Paulo. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. E a todos os inscritos do canal, minha gratidão. Um grande abraço a todos vocês. E meu carinho especial aqui para todos os membros do canal Exaltemos ao Senhor. Gratidão pela confiança e por fazer parte de nosso time. Se você ainda não é membro, torne-se membro do canal. Basta clicar na aba Membros, escolher um dos níveis que ali estão disponíveis para você e pronto, se tornará membro do canal. Vamos para o vídeo, Juntos Exaltemos ao Senhor. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja. Regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja. Regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus. Que se fez homem e por nós morreu. Que se fez homem e por nós morreu. Que ressuscitou pelo amor dos seus. Deus, Deus. Nós somos transportados da morte à vida. Pelo amor dos irmãos, pelo amor dos irmãos. Vamos amar até nossos inimigos. Senhor Jesus, Jesus. É a lei do cristão. É a lei do cristão. Canta, meu povo. Canta, meu povo. Canta o louvor de teu Deus. Que se fez homem e por nós morreu. Que ressuscitou pelo amor dos seus Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo Tu vives em mim O meu desejo é um dia ver Tua face Na glória sem fim Canta, meu povo Canta o louvor de Teu Deus Que se fez homem e por nós morreu Que ressuscitou pelo amor dos seus Senhor Que vieste salvar os corações arrependidos Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Que vieste chamar os pecadores Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Que intercedeis Junto do Pai Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Hoje eu venho postar um glória É uma melodia muito antiga Mas eu deixei ela de forma simplificada aqui Para facilitar para todo mundo Tocar ela no momento da missa Ou da celebração da palavra Eu vou deixar também ela em dois tons Inicialmente eu vou tocar ela em Mi maior E depois eu vou diminuir um tom Vou tocar em Ré maior Se você tiver dificuldade para cantar em Mi maior Porque está forçando um pouco a sua voz Então eu sugiro que você cante em Ré maior Vamos começar então com o Mi maior Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Senhor Deus Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplicar Vós que estáis a direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Agora a gente vai tocar ela em Ré Maior Quem sentiu dificuldade para cantar em Mi Então sugiro que cante nesse tom Vamos lá? Glória a Deus Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Senhor Deus Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Glória a Deus nas alturas Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplicar Vós que estáis à direita do Pai Tem de piedade de nós Só vós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Se você gostou desse glória Deixe nos comentários aqui pra gente Fale também se você preferiu Tocá-lo e cantá-lo em Mi maior Ou em Ré maior Aguarde o seu comentário Nós veremos o Salmo 33 cantado Eu trarei aqui duas opções de tom Para você cantar Primeiro a gente vai cantar ele Em Si menor E depois a gente vai cantar ele Num tom abaixo Em Lá menor Você vai optar Por aquele que você se sentir Mais confortável O tom original Salvo engano É em Dó menor E eu tenho um vídeo aqui no canal Já com ele Tocando em Dó menor Caso você queira Eu vou tentar deixar aqui no card Aqui na descrição do vídeo E no card pra vocês Vamos em Si menor então? De todos os temores Me livrou o Senhor Deus De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Comigo engrandecer ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu E de todos os temores Me livrou De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Contemplai a sua face E alegrai-vos E vosso rosto Não se cubra de vergonha Este infeliz Gritou a Deus E foi ouvido E o Senhor O libertou De toda angústia De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor Vem acampar Ao redor dos que o temem E o salva Prova e vede Quão suave é o Senhor Feliz Feliz o homem Que tem nele O seu refúgio De todos os temores Me livrou o Senhor Deus De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Você sentiu um pouquinho de dificuldade em cantar em cima menor? Achou ele um pouquinho agudo pra você? Então vamos tentar abaixar um tom Vamos cantar agora em lá menor Espero que fique confortável agora pra você E lembrando Eu já tenho aqui no canal No tom original Que é em Dó menor Só clicar no card E na descrição do vídeo também De todos os temores Me livrou o Senhor Deus De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes E se alegrem De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Comigo engrandecer ao Senhor Deus Exaltemos todos os temores Exaltemos todos juntos Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou De todos os temores De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Contemplai a sua face E vosso rosto E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou a Deus E foi ouvido E foi ouvido E o Senhor O Senhor libertou de toda angústia De todos os temores Me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salva Prova e vede com suave é o Senhor Feliz o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio De todos os temores Me livrou o Senhor Deus De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Deixe aqui nos comentários Qual tom você preferiu Se preferiu o tom original Em Dó menor Se preferiu o tom agora Colocado neste vídeo aqui Em Si menor Ou você preferiu Este último tom mais grave Em Lá menor Deixe aqui nos comentários Para a gente Estou aguardando O seu comentário Aleluia 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 Aleluia, aleluia Tu és Pedro e sobre esta pedra Eu irei construir minha igreja E as portas do inferno Não irão derrotá-la Quem nos separará? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo Quem nos separará? Se Ele é por nós Quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo Quem será? Nem a espada Ou o perigo Nem os erros do meu irmão Nenhuma das criaturas Nem a condenação Quem nos separará? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo Quem nos separará? Se Ele é por nós Quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo Quem será? Nem a vida Nem a morte A tristeza ou a aflição Nem o passado Nem o presente O futuro Nem a opressão Quem nos separar? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo Quem nos separará? Se Ele é por nós Quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo Quem será? Nem as alturas Nem os abismos Nem tampouco a perseguição Nem angústia A dor A fome Nem a tribulação Nem a tribulação Quem nos separar? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo Quem nos separará? Se Ele é por nós Quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo Quem será? Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamão A vossa glória Rosana Rosana nas alturas Rosana nas alturas Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirás O pecado do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Toda igreja unida celebra a memória A memória pascal A memória pascal A memória pascal do cordeiro Irmanada com Pedro E com Paulo Que seguiram a Cristo Por primeiro Publicai em toda a terra Os prodígios do Senhor Reuni o seu povo amado Para o canção Para o canto do louvor Toda igreja unida Toda igreja unida celebra a memória pascal A memória pascal do cordeiro Irmanada com Pedro E com Paulo Que seguiram a Cristo Por primeiro Bendizem Bendizem Louvai por Pedro Pela fé Que professou Essa fé Rocha firme Da igreja Do Senhor Toda igreja Unida Celebra A memória pascal Do cordeiro Irmanada Com Pedro E com Paulo Que seguiram A Cristo A Cristo Por primeiro Bendizem Louvai por Paulo Pelo empenho Na missão O seu zelo Do evangelho Leva ao mundo A salvação Toda igreja Unida Celebra A memória Pascal Do cordeiro Irmanada Com Pedro E com Paulo Que seguiram Que seguiram A Cristo Por primeiro Alegrai-vos Neste dia Que o martírio Iluminou O triunfo Desses santos Nos confirme No amor Toda igreja Unida Celebra A memória E a pascal Do cordeiro Irmanada Com Pedro E com Paulo Que seguiram A Cristo Por primeiro Do cordeiro Esse canto De comunhão É novo Aqui no canal Eu queria aproveitar Esse momento Aqui da introdução Para ensinar Para você Dois acordes Que talvez Vocês não conheçam O Mi menor Seis E o Sol Com baixo em Lá Como que eu faço O Mi menor Seis Aqui é o Mi menor Mi menor Seis Essa nota Aqui Eu vou esticar Ela para cá Duas casas Para cá Vai ficar Esse som Aqui Esse seria O Mi menor Seis Que eu vou utilizar E o outro Acorde Que eu vou utilizar É o Lá O Sol Com baixo em Lá Como que é o Sol Com baixo em Lá Aqui é o Sol Maior É só você Aqui Pegar essa corda A corda Lá E soltar ela Fica essa Som Ou se você Não quiser apertar A última corda Mizinha Fica esse som É um acorde Muito bonito E tem Um detalhe Que eu quero Aproveitar aqui Caso você Esteja com dificuldade De fazer Esses dois acordes Você não Precisa fazê-los O Mi menor Seis Você permanece No Mi menor E o Sol Com Lá Você pode fazer O Sol maior Normal Sempre você vai Fazer a primeira Opção Certo Então Sol barra A G barra A Você vai fazer o G Que é o Sol Certo Mi menor Seis E M6 Você vai fazer Só o Mi menor Combinado Então vamos Para o canto Tu és o Messias O Filho Do Deus Vivo Ó Senhor De coração Eu vos dou Graças Porque ouvisteis As palavras Dos meus lábios Perante os vossos anjos Vou cantar-vos E ante o vosso templo Vou prostrar-me Tu és o Messias O Filho do Deus vivo Eu agradeço Eu agradeço O vosso amor Vossa verdade Porque fizestes Muito mais Que prometestes Naquele dia Em que gritei Vós me escutastes E aumentastes O vigor Da minha alma Tu és o Messias O Filho Do Deus vivo Os reis De toda a terra Hão de louvar-vos Quando ouvirem Ó Senhor Vossa promessa Hão de cantar Vossos caminhos E dirão Como a glória Do Senhor É grandiosa Tu és o Messias O Filho Do Deus vivo Altíssimo é o Senhor Mas olha Os pobres E de longe Reconhece Os orgulhosos Se no meio Da desgraça Eu caminhar Vós me fazeis Tornar a vida Novamente Tu és o Messias O Filho Do Deus vivo Completai Em minha obra Começada Ó Senhor Vossa bondade É para sempre Eu vos peço Não deixeis Inacabada Esta obra Que fizeram Vossas mãos Tu és o Messias O Filho Do Deus vivo Aleluia Aleluia Tu és Pedro Aleluia 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 Tu és Pedro Aleluia És a rocha Viva Cristo te escolheu Quando a Simão Pedro disse Eu te darei Do meu reino As chaves Eis a minha Igreja Sobre esta pedra Edificarei Aleluia 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 Tu és Pedro Aleluia 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 Tu és Pedro Aleluia Cristo salvador, a pedra angular Que ampara tudo, pois é homem Deus Escolheu a Pedro para sustentar Como rocha viva o edifício seu Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia Eis que estarei convosco até o fim Do inferno as forças não triunfarão Foi Jesus um dia que falou assim Dando a sua igreja a perenização Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia Como é bom agradecermos ao Senhor Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia